Josefina Vai terminar Reduzir toda a criação Das bandas de lá Do rio Gavião Chiqueira pra cá Já ronco o trovão Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Mãe, flor de sá Ainda não conheço o ar O ar roxo Dessa lavora Tardão De lixe-se Pega o pane Com um balai Vai com o teu irmão Vai num rumo só Vai com o eu Ai, ai de tua vó Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Futucatuia Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Lua nova Lua nova Sussarana Vai passar Seda branca Na passada Ela levou Ponta do inhar Lua fina A risca no sol A onça A besunha A cara Do réu Do pai Do chiqueiro A gata Foi um trovejo Quase a gaia só Foi tanto sangue A pedida A cor Os ciganos Já subiram Peira rio É só danos Todo ano Nunca vi Pacícia Já Já não Aguento A perseguição Já sou Capové Desse meu Sertão Tudo que Juntei Foi só Pra ladrão Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Pega o Porque Vendor Prata Vendor Translator De Don 住 Desse Veib Fil T Tu Obrigado.